E em 2014, uma notícia triste para alguns e alegre para outros. Moreno para de cantar rocha e entra no evangelho, e assim ele se inicia uma nova jornada em sua vida. E a partir daí, Moreno começa a usar o seu talento para levar a palavra de Deus para as pessoas. E em um dos seus testemunhos, ele confessa um pouco da sua vida e um pouco do seu passado. Menino órfão, não conheci meu pai. A minha mãe me deu, eu tinha dois anos de idade para uma tia dela, crescia ali no distrito de Camamon, chamado Acaraí. Tinha um sonho de ser cantor. Logo na escola, percebi que eu era uma criança diferente, fulho musical, Brás. Logo na escola, percebi que eu era uma criança diferente, porque na reunião das mães, mamãe não estava lá. Na reunião dos pais, papai também não estava lá. Alguns sombavam, tinham algumas pessoas que eram cruéis, moreno, não tem pai, não tem mãe, isso doía. Aí eu fui crescendo com isso, aos oito anos de idade, eu descobri que eu parecia uma esponja, pastor Batista. Tudo que eu ouvia, eu absorvia, e depois eu abri a boca e reproduzia aquilo. Eu falei, ó que legal, quando eu cresci, eu quero ser um cantor bem famoso, bem rico. Só para mostrar para minha mãe que me deu, que me açoitou, que não me quis, que eu vou ser alguém sem ela. Cresci com esse rancor. Sim. Mas, claro que Deus não é galinha nem pato para habitar e pular o sujo. Obviamente, quando você está com o coração sujo, Deus não está com você. O que Deus está falando para você nessa noite, é que não adianta você para a igreja rodopiar, pregar a palavra, dizer que é crente. Não perdoar a sua mãe, não perdoar o seu pai, não perdoar o seu irmão. Porque ninguém entra num céu zangado, não, meu filho. Vai perdoar o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe. Exerça o amor. Certo dia tive uma proposta para cantar na banda Capricha, um baitaba. Ah, gravei o primeiro CD, o CD estourou, foi o maior sucesso. De repente, o menino que era o mais seio da escola se tornou o mais gato. O menino que não tinha nenhum amigo ficou cheio de amigos. Como eu era carente, já de pai, de mãe, eu vi aquela ruma de pessoas arrodeando, perto de mim. Eu falei, olha que legal. Aí eu conheci as drogas, quando eu usei a cocaína, eu me apaixonei pela cocaína, porque quando eu usava a cocaína, eu esquecia, esquecia por aquele... Quando eu estava dopado, eu conseguia esquecer que não tinha pai, que não tinha mãe, os bulas da escola. Frustrações. Eu não lembrava. De repente, eu fiquei famoso, fiquei rico. Podia ter a mulher que quisesse, então, de repente, caiu na minha cabeça, abriu a mente. Então, peraí. Então, quer dizer que agora eu estou rico? Estou famoso? Posso ter a mulher que eu quiser? Ainda tem a droga para preencher o meu vazio? Aí eu te digo uma coisa, quem preenche o teu vazio é só Jesus. Dez anos de sucesso, dez anos de carreira, de glamour, de glória dos homens. Muito dinheiro, regado a droga, regado a pactos satânicos, regado a macumba, a prostituição. E não era feliz. No vento de ar de primavera, enfiei a faca no meu peito, tentei o suicídio. Outra vez, eu igual, também tentei enfiar a faca no meu peito aqui, mas a faca envergou. E eu contentei com Deus, Deus, eu não quero essa vida, eu quero me matar por diversas vezes. Peguei a droga, joguei no vaso, dei descarga. Disse, Deus, eu não quero mais usar, eu não nasci para isso, isso está me doendo. Mas eu não conseguia me libertar das drogas. Era terrível. Me afundando na macumba, ver se fiz pacto com o diabo para ficar famoso. Fiquei em cima, mas a cobrança veio. Como eu usava muita droga, ficava magro, tomava anabolizante para poder ficar inchado, para ir sassar, para que os meus familiares não soubessem que eu usava droga. Mas quem não sabia que Moreno usava droga. Quando eu passava na rua, sabe o que as pessoas falavam? Não falavam o compositor Moreno, não. Não falavam lá o cantor estourado Moreno, não. Eles falavam, ó nóia, ó nóia, ó nóia, ó nóia. Hoje é diferente quando eu passo. E de Moreno no capricho, Moreno passa a ser chamado de Moreno em Cristo. Mas a prova está assolando tua casa. Abraça tanta gente quando precisar ser abraçado. Não tem ninguém. Jesus mata a minha sede. A partir de agora começa uma nova história. Moreno em Cristo! E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley. O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Hoje nós vamos falar a segunda parte da história de Moreno. E se você não assistiu a primeira parte, eu gostaria de falar para vocês que assistisse. Eu vou deixar isso aqui em cima no card. O link também eu vou deixar na descrição e nos comentários. Então, vamos lá a segunda parte. Eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final, porque você vai se emocionar bastante. E tem coisas sobre Moreno que você nunca soube e que você vai saber aqui e agora. Então, explode logo aquele like e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece no arrocha e na rochadeira. Vamos lá, rapaziada. Tamo junto. Em 2009, na cidade de Itabuna, Bahia, Moreno tenta se matar, enfiando uma faca em seu peito. E ainda em 2009, Moreno é acusado de querer dar golpe nas bandas Quartos de Empregada e na Banda Lordão, falando que ia fazer um show beneficente. Mas na verdade, segundo relatos, Moreno ia utilizar o dinheiro do show para mudar de estado. Em 2013, Moreno foi preso acusado de estar comprando uma arma de fogo em uma boca de fumo na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Como Moreno fez pacto com as trevas para obter dinheiro e fama, quase lhe custa a vida. Segundo relatos de Moreno, a felicidade para ele era algo passageiro. Ele levava a felicidade para as pessoas, mas ele não se sentia feliz. A felicidade para ele era quando ele estava no palco cantando para as pessoas, mas quando ele chegava em casa, sentia um vazio dentro dele. Foi aí que Moreno começa a perceber que a fama não adiantava em nada. E em 2014, em Ilhéus, mais precisamente no bairro da UBS, Moreno é esfaqueado. E sai pelas ruas, andando com a Bíblia na mão, pedindo ajuda para as pessoas, mas ninguém lhe ajudava. Muito pelo contrário, falava para Moreno morrer. Onde, através de um amigo chamado Mike, Moreno aceita Jesus na cidade de Coaraci, na igreja Batista Nova Aliança, onde o pastor Samuel Adonai cuida dele durante cinco meses. E lá em Coaraci, Moreno foi acolhido na fazenda de Neco e de Joaquim. E a partir daí, Moreno começa uma nova jornada em sua vida. Começa praticamente do zero. E com apenas quatro meses no evangelho, Moreno já começa a fazer pequenas apresentações na igreja. E Moreno, sem nada, volta a morar no Acaraí. E lá ele conhece o pastor Batista. E o pastor lhe leva para morar em Itabuna. E lá, Moreno passa a morar dentro da igreja e vivendo de ajuda. E fazendo as refeições na casa do pastor. Mas logo depois, através de ajuda, Moreno alugam a casa. E os irmãos da igreja lhe doam todos os móveis. E a partir daí, Moreno começa a pregar nas igrejas. E levando mais palavras de Deus para as pessoas. E as pessoas vendo seu testemunho, Muitas pessoas começam a entrar no evangelho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segura bem baixinho, bem baixinho. Filma um vídeo só esse agora, filho. Eles confessam a Cristo. Vamos confessar a Cristo, Deus vamos. Igreja se coloca de pé, certo? Você que está com criança, se coloca de pé, igreja. Cheira as mãos para cá e aquecer. As palavras vão sair da minha boca para que vocês repitam. Hoje vocês serão alcançados, pelo amor de Deus. Em alto e bom som, diga eu. Aceito Jesus. Como meu único. Pega com as cadeias. Pega com as correntes. Pega o meu fardo. Me saia. Da minha família. Em nome. De Jesus. Diga eu. Minha minha casa. Ser perigos. Ao Senhor. Que meu profetizo. A libertação. E logo depois, um rapaz precisando de ajuda, foi morar junto com Moreno. E Moreno deu tudo o que ele tinha ganhado para esse rapaz. E muda para um apartamento melhor. E nesse meio ir, Moreno conhece uma senhora chamada Célia. Onde essa senhora praticamente nem adotou. E lhe dava de tudo. Inclusive, alimento. Quando Moreno estava passando por uma grande dificuldade em sua vida. E nesse grande laço de amizade, nasce um grande amor. Pois Moreno se casa com a filha de Dona Célia, chamada Beatriz. E eles se casaram. E desse relacionamento, eles construíram uma grande família. E já tem uma filha chamada Ana Maria. E como eu tinha falado na primeira parte da história. Moreno antes carregava um ódio de sua mãe. Pois segundo ele, ele pensava que ela tinha lhe abandonado. Mas quando Moreno passou a ser evangélico, ela também aceitou Jesus. E hoje eles têm um grande laço de amor. E em seu primeiro relacionamento, Moreno teve um filho. Mas praticamente, ele não ligava para ele. Mas hoje em dia, para a glória de Deus, eles têm um grande laço de amizade. E o seu filho passou a ser evangélico. E cada dia a mais, Moreno vem resgatando o alma para Jesus. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos que eu te levo para o acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio. Não diga nada. Nada com sete nó. Não pegue por uma gira. Porque é por uma gira que trabalha nessa área para colocar a enfermidade no útero. E para atrapalhar, para separar e para juntar lá fora. E o meu Deus está dizendo para você, o que fizeram para deixar o teu útero podre. Fiquei com vergonha. Em alto e bom sou. Bem alto. Nessa hora. Confessar é necessário. A Bíblia diz, toda a vida que me confessar antes dos homens, eu confessarei diante do meu pai. Quem me negar, eu negarei diante do meu pai. Então, faça o futebol de uma gira. Que é para os céus e o inferno. E muito diferente de antes, Moreno hoje é um novo ser. E achar que seu problema não tem solução Está muito enganado, meus irmãos Existe um Deus do impossível A glória é de Deus Gente, com muita satisfação Me sinto muito alegre de ter falado um pouco da história desse cara Me emocionei demais fazendo essa história Porque assim, minha infância foi marcada por ele E ver a pessoa que ele se tornou hoje Só faz nos emotivar Pensar coisas boas Espero que vocês, daqui pra frente Seja mais alegre, curta mais a vida E acredite sempre Deus existe Muito obrigado, família 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 Obrigado, família